Sim, Sartori desconversa e diz que o seu partido é o Rio Grande. Deve ser pra ninguém lembrar que o seu partido é o PMDB. Sartori se faz de esquecido e não diz que já governou o estado com Simón, Brito, Rigoto e ainda apoiou a Ieda. O resultado foi deixar o Rio Grande endividado e cheio de problemas, que agora o Tarso começou a resolver. Não podemos andar pra trás. É com o Tarso que o Rio Grande vai em frente.